Bora ver qual Brawler consegue passar pelo corredor de Pip da Nani no Brawl Stars. Começando aí pela Max, eu desviei de algumas cabeças. A Max aí com 19 Power Cups tem muita vida e consegui tá passando com ela. Com o Fang eu consegui utilizar a Super no melhor Pixel e tomei apenas duas cabeças da Nani. Beleza? Com a Bibi ela tem muito escudo e eu consegui desviar da maioria e tomei apenas duas aí. No final eu quis dar uma trollada, mas já dava pra ter passado tranquilamente. Com ele primo eu fiz a mesma coisa, dei uma voltadinha ali pra zoar que eu já tinha conseguido. E olha a estratégia que eu utilizei de Daryl, mano. Isso aqui vale o like muito, família. Deixa o like aí por essa mitada de Daryl. Com o Bull eu acabei demorando demais pra utilizar a Super e quando eu fui tentar utilizar já era tarde demais. A Bonnie também merece aí o seu comentário porque ela foi muito incrível. E por último, o Ratão, mano. Se ainda não deixou o like, deixa aí e se inscreve no canal para mais vídeos como esse.